O cara arrebenta, ele é sucesso e ele trouxe também as dançarinas, então além das dançarinas do programa, mais duas dançarinas Quatro dançarinas no palco, vem aí Carlos Miller, pode entrar garoto Sucesso Programa MegaFest Boa noite meu irmão, tudo bom? É um prazer imenso estar aqui Essa é uma das minhas que eu vou fazer ao vivo O meu primeiro CD agora Eu vou beber até cair porque ela foi embora Me trocou por outro cara e me jogou fora Ela é perdida, pede pra voltar Agora é tarde, já tem outra em seu lugar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Chega de decepção Eu não quero mais me machucar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais chorar Chega de decepção Eu não quero mais me machucar Por favor, gação, me traga uma cerveja Aqui nessa mesa eu vou me embriagar Eu vou beber com outra pra esquecer ela E vou passar a noite na mesa de um bar Eu vou beber até cair Eu vou beber até cair porque ela foi embora Eu vou beber até cair Por favor, gação, me traga uma cerveja Eu não quero mais chorar Aqui nessa mesa eu vou me embriagar Ok, sucesso Vida mais uma, Carlos Miller Sucesso Você partiu de vez E não deixou mensagem E não deixou mensagem no meu celular Amor Amor, aonde você anda Aonde você está Eu já não quero mais me machucar Eu já não consigo esquecer você Que a minha vida, amor, é com você Vem me tirar da solidão Eu já não consigo esquecer você Que a minha vida, amor, é com você Você é a dona do meu coração Volte, amor, não ligue pelo amor Diz que ainda me ama Que vem fazer amor em nossa cama Eu já não suporto tanta dor Volte, amor, não ligue pelo amor Diz que ainda me ama Que não consegue me esquecer na cama Você é a dona do meu coração Sucesso Sucesso Brasil Carlos Miller ao vivo No MegaFest Você partiu de vez E não deixou mensagem no meu celular Sucesso Amor, aonde você anda Aonde você está Eu já não consigo esquecer você Que a minha vida, amor, é com você Vem me tirar da solidão Eu já não consigo esquecer você Que a minha vida, amor, é com você Você é a dona do meu coração Volte, amor, não ligue pelo amor Diz que ainda me ama Que vem fazer amor em nossa cama Eu já não suporto tanta dor Volte, amor, não ligue pelo amor Diz que ainda me ama Que não consegue me esquecer na cama Você é a dona do meu coração Você é a dona do meu coração Você é a dona do meu coração Lança Aqui só tem sucesso Vem, Carlos Miller Tudo bem, garoto Carlos Miller E suas bailarinas Inclusive, essas meninas já tem um tempinho que dançam no seu show, né, Carlos? Boa tarde Boa tarde Meu grande amigo Meu grande locutor Um dos melhores apresentadores Irã Obrigado, hein? Irã, eu estou aqui pela primeira vez Já convidei muito, hein Mas sobra Muitas e muitas vezes Por que você não deixou ele vir cantar no programa? Não, fala a verdade Esse programa não pode mentir Por que a senhorita não deixou ele vir Ele vir cantar no programa? Porque Elas não Elas não mandam em nada aqui, né? Hein, meninas? É ele É muito trabalho, né? As correrias da vida Os palcos Rádio, a TV E os compromissos Mas hoje deu certo Você vir, né, Carlos? É, meu amigo Eu não poderia deixar de vir Sabe por quê? É Isso é um dos CD novos, meu E tá lindo, hein? Essa música Muito bem feito Eu fiz a semana passada E resolvi comigo mesmo Pra mim Fazer ao vivo Só no programa do meu amigo Irã Oh, aplauso, gente O homem O homem Preferiu lançar No negócio É Obrigado, viu, pelo carinho As coisas boas, Irã É com você Obrigado Porque você é um dos melhores apresentadores Da TV brasileira E por essa e outras razões Estou aqui Obrigado, hein, pelo carinho É a primeira vez, né? A primeira vez que eu tô aqui E a primeira vez que eu tô mandando A partir de segunda-feira Essa música Pro Brasil inteiro Através Olha que massa Ela já faz um tempinho que dança com você no show, né? E os quanto tempo já? Essas meninas Muito tempo Uns três anos Uns três anos E ela, ela Também Uns três anos já Michelle A Michelle Dançarina E ela é a? Marlene Nasceu aonde? Aqui em São Paulo É paulista E você Nasceu aonde? Também Suzano Quem nasce a Suzano é o quê? Eu não moro lá Mas eu sei Não fala Você sabe, né? Você sabe Quem mora em Suzano, você sabe? Eu só sei que é esse Ense Ense Tá fácil Tá certo Vai lá, chuta Susanense, mulher Uhul Susanense Quem nasce em São Paulo é paulista No interior é paulistano E assim vai Você nasceu aonde? Ô, meu amigo É uma boa pergunta, rapaz Com muito orgulho mesmo Muito orgulho Eu sou pernambucano Pernambucano Porque nasceu no Pernambuco Obviamente E aproveitando esse espaço Eu quero mandar um abraço Pra todos pernambucanos E todas pernambucanas, né? Aham E aproveitar Esse programa do meu amigo E mandar uma homenagem Pra todas as mães Do mundo E do Brasil inteiro Ótimo Maravilha E se amar é viver Eu vivo Porque amo Ai, olha A minha mãe E todas as mães Do mundo E do Brasil inteiro Um abraço De coração mesmo Do cantor e compositor Carlos Miller Pra todas as mães Do mundo E do Brasil inteiro Que maravilha Aplausos pra ele A mamãe tá por perto Como é que é? Ou não tá? Não tá? Mas vai ver ela de vez em quando? Vai? Você também? Vê a mamãe de vez em quando? Sempre vê? Então faz o seguinte Vocês vão levar Pra mamãe de vocês Cada uma Uma rosa Pra sua mãe Opa Depois eu pego Outra rosa Pra sua mãe Tá bom? Presente do MegaFest E essa rosa aqui Você vai A sua mãe não tá por aqui Tá lá pro Pernambuco, né? Mas você vai escolher Uma mãe Aqui ou fora E vai dar de presente Tá bom? E você vai receber também A discografia Ouro Por vir Cantar no nosso programa E ser um cantor De talento e sucesso Vamos fazer a foto No capricho? Vamos lá? Vamos lá? No capricho Pronto Tá aqui seus contatos passando Viu? Carlos Miller Contato Chama ele pra show, gente Qualquer 10 mil reais Vai ou não vai? Com certeza Você falando Fazemos qualquer negócio Aí sim, garoto Mas só o Irã, viu? Só o Irã mandando Que eu tô junto Ó, vai acontecer O show Numa casa noturna Aniversário do programa Eu quero você lá Com as dançarinas Com certeza Se você não levar As dançarinas Você não entra Presença confirmada Tchau meninas Obrigado por vocês Terem vindo Tchau Carlos Miller Sucesso, garoto O meu locutor Eu poderia deixar o O meu Instagram aqui Por gentileza Pode deixar Pode falar Pronto Se você quer levar Carlos Miller Até a sua cidade O meu Instagram É Carlos Miller É carlosmiller12l222 E minha rede social E minha rede social é CarlosMillerOficial2023 Arroba Hotmail.com Aquele abraço no coração E eu preciso entregar essa rosa A uma mãe Apesar que eu não Eu queria entregar para todas Mas no momento Eu vou entregar só para uma Quem é que você vai escolher? Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Ela está bem na nossa frente Eu vou entregar com muito carinho mesmo Para quem? Ilma Ah Ilma Ah é Ilma É de coração mesmo Inclusive a filha dela está ali Trabalhando no corte Olha só Minha amiga É com muito prazer De coração mesmo Estou com muito orgulho Porque estou abraçando A mãe dos outros É a mesma coisa Estar abraçando Com certeza É o carinho É isso daí Obrigado de coração Então gente Obrigado por terem vindo E voltem mais vezes Viver essa casa de vocês Com certeza Obrigado gente Um abraço de coração A todos vocês